Fernandes e Diego Você tem tudo a ver comigo E eu só vou viver contigo Contigo Nos chamam de loucos Só porque contamos estrelas do céu E somos dois loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Nos chamam de loucos Só porque contamos estrelas do céu E somos dois loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Meu mundo com seu universo Que maravilha Nós dois aqui no mesmo plano E eu sabia Onde estaria casando Eu já previa Que essa amizade Viraria amor Você tem tudo a ver comigo E eu só vou viver contigo Contigo Nos chamam de loucos Nos chamam de loucos Só porque contamos estrelas do céu E somos dois loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Melhor é que tá dando certo Nos chamam de loucos Só porque contamos estrelas do céu E somos dois loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Melhor é que tá dando certo Nos chamam de loucos Só porque contamos estrelas do céu E somos dois loucos Porque colorimos com o mesmo pincel Amamos ser loucos Melhor é que tá dando certo Meu mundo com seu universo 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 Já tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente A gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou lutando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar Pra não te deixar ir Só dessa vez Só dessa vez Só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos E aos poucos E aos poucos vou mudando E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Fernandes e Diego Portal Tua Rocha Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso, fiquei mal Saí de casa apressado Quase bato o carro Avancei o sinal O filme na minha cabeça Trouxe à tona tudo Que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Estou chorando Nesse trânsito pensando em nós dois Me espera Estou chegando aí pra gente conversar Para e pense pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou, se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? E toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Estou dormindo Tantos planos Tantos planos Deixamos pra depois Tantos planos O encanto quebrou, se perdeu O encanto quebrou, se perdeu Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Será que já era aquele nosso amor? E toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E seu coração se desconectou Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou, se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? E toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E seu coração se desconectou Dorme Fernandes e Diego As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender um coração de alguém Que não gosta de ninguém Me fez de palhaço Me jogou no chão Me enfeitiçou Te dei meu coração Não me maltratou Pusou enquanto quis Ainda vem perguntar Se um dia eu fui feliz Fui feliz Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta Eu não fui Romeu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa que deixou em mim As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender o coração de alguém Que não gosta de ninguém Me fez de palhaço Me fez de palhaço Me jogou no chão Me enfeitiçou Te dei meu coração Me maltratou Me maltratou Usou enquanto quis Ainda vem perguntar Se um dia eu fui feliz Fui feliz Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta Eu não fui Romeu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta Eu não fui Romeu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta Eu não fui Romeu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Não deu valor na gente Não deu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Julieta Eu não fui Romeu A nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam a mágoa Tchau 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 Eu sei que agora Depois do que falei vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guardar pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando deitar jogar meu travesseiro Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim eu te amei Sem preconceitos Você é tudo o que eu sempre sonhei Fernandes e Diego Portal Toma Rocha E te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de que vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pinguele Eu posso decifrar Se é jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você E não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor com você Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Deve tá assistindo aquela série preferida no sofá Um pote de sorvete no colo, se misturando com as suas lágrimas E eu tô chegando agora do trampo, indo pro banheiro O sentimento é igual, chora no chuveiro, é mais viável E eu tô chegando agora do trampo, indo pro banheiro O sentimento é igual, chora no chuveiro, é mais viável E pra enganar a saudade, coloco o som em alto e animado Só que o coração ninguém engana, eu preciso de você na minha cama E pra enganar a saudade, coloco o som em alto e animado Só que o coração ninguém engana, eu preciso de você na minha cama Deve tá assistindo aquela série preferida no sofá Um pote de sorvete no colo, se misturando com as suas lágrimas Eu tô chegando agora do trampo, indo pro banheiro O sentimento é igual, chora no chuveiro, é mais viável E eu tô chegando agora do trampo, indo pro banheiro O sentimento é igual, chora no chuveiro, é mais viável E pra enganar a saudade, coloco o som em alto e animado Só que o coração ninguém engana, eu preciso de você na minha cama E pra enganar a saudade, coloco o som em alto e animado Só que o coração ninguém engana, eu preciso de você na minha cama O coração ninguém engana, eu preciso de você na minha cama Fernandes e Diego Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Num oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Mas quando eu te vi pela primeira vez Foi Deus Quem me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Têm esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir soledão nunca mais Fernandes e Diego Foi Deus Quem me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus No oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Mas quando eu te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus Quem me entregou de presente você No teu sorriso No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Valeu Têm esperado o tempo passar Pra de uma vez Pra de uma vez meu amor entregar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir soledão nunca mais Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu 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 Têm esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir soledão nunca mais Pra rochar e se apaixonar Meu coração sem direção voando só por voar Sem saber onde chegar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Fernandes e Diego Hoje eu sei Que eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais muito além No tempo do vendaval, nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual E as estrelas dão sinal Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Vem com o FD Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vezuca me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, no surdo de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Fernandes e Diego Uma vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, no surdo de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos Os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Fernandes e Diego Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade E é tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva o meu ar Vida, devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva o meu ar Devolva o meu ar Sem teu carinho Vida, devolva o meu ar Só por um instante Sua respiração Fernandes e Tiago Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Sem chamar do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu vou lá Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou beber esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou beber esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chega mais Incardinho Caju Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa E chovando o bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Valeu Fernandes e Diego Obrigado pelo carinho meus irmãos